Pica, pica, bucetarezinha na minha pica de bigode Pica, pica essa buceta, tu vai tomar o sacote Hoje pode, 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 o tanto fode, pode, pode Hoje pode, 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 o tanto fode, pode, pode Luma xaraquinha, luma xaraquinha, luma xaraquinha, luma xaraquinha, luma xaraquinha Caralho na vinha, a sua docenta é criminosa Chegou tomando de razão com a minha piroca Levou meu leite emborra, levou meu leite emborra, levou meu leite emborra, bocetinha criminosa Levou meu leite emborra, levou meu leite emborra, bocetinha criminosa Pica, pica, bucetarezinha na minha pica de bigode Pica, pica essa buceta, tu vai tomar o sacote Hoje pode, 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 o tanto fode, pode, pode Hoje pode, 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 o tanto fode, pode, pode Luma xaraquinha, luma xaraquinha, luma xaraquinha, luma xaraquinha, luma xaraquinha Caralho na vinha, a sua buceta é criminosa Chegou tomando o dia, saltou a minha piroca Levou meu lito embora, levou meu lito embora, levou meu lito embora, bucetinha criminosa Levou meu lito embora, levou meu lito embora, bucetinha criminosa Queime, queime, capta, peça, 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 peça Pica, pica, buceta lisinha, não é pica de bigode Pica, pica essa buceta, tu vai tomar o sacode Hoje pode, 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 o tanto pode, 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 o tanto pode, pode, pode Levou meu lito embora, levou meu lito embora, levou meu lito embora, levou meu lito embora Levou meu lito embora, levou meu lito embora, levou meu lito embora, busetinha criminosa Vem com a buceta lisinha, não é pica de bigode, vem com essa buceta, tu vai tomar o sacode Hoje pode, 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 o tanto pode, 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 o tanto pode, pode Levou seu laquinha, levou seu laquinha, levou seu laquinha, caix censura Caralho na vinha, a sua buceta é criminosa Chegou tomando o dia, salto a minha piroca Levou meu lixo em burra€ , levou meu lixo em burra€ Você tinha criminosa Levou meu lixo em burra€, levou meu lixo em burra€ Você tinha criminosa Que me que me ca... Peza 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 Que me que me ca...